O Estado entregou esta semana 50 hectares de terreno que lhe pertenciam a duas dezenas de jovens que se vão fixar na região de Castelo Branco para se dedicarem à agricultura. A ministra que tutela o setor presidiu a cerimónia de entrega das propriedades. Estamos a importar jovens agricultores, é o tema que faz manchete nesta edição do Jornal Reconquista, são 20 jovens que vão para o Conselho de Idanha Nova, concretamente para a Heredade da Várzea, trabalhar a terra e plantar mirtilos. Em destaque ainda nesta primeira página, o ex-presidente da República, Mário Soares, ficou encantado com o Museu Cargaleiro e assistiu também ao lançamento de dois novos catálogos dedicados à vida e obra, precisamente do mestre Manuel Cargaleiro. Chamadas de atenção para o interior do jornal, hospitais fortalecem cooperação entre serviços, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e o Centro Hospitalar da Cova da Beira vão reforçar a colaboração em quatro áreas. O protocolo deixa de fora as maternidades. Outros temas, pela solidariedade do Banco Alimentar bate recordes. Em Castelo Branco há nova sinalética e foi criada a Rota dos Portados. A esquizofrenia tem grupo de apoio na cidade. E em Oleiros, o filme sobre o Ouro Nero vai estar em estreia. Já pelo futebol, Castelo Branco renova com 18 jogadores. Estes e outros temas na edição desta semana do Jornal Reconquista, que pode ser acompanhado a cada momento com atualização permanente em www.reconquista.pt. Não se esqueça também do nosso canal MEU. Carregue na tecla verde do seu comando e marque o código 222 684. Carregue na tecla verde do seu comando e marido. Carregue na tecla verde do seu comando e marido. Carregue na tecla verde do seu comando. A CIDADE NO BRASIL